Isso mesmo, Alex Santos e João Fernandes de volta aqui à cidade de Sítio Novo, hoje dia de festa, é feriado municipal, dia de São Sebastião, padroeira aqui de Sítio Novo, já falamos ao vivo aqui para o programa Interação noventa e oito lá da igreja de São Sebastião e agora estamos aqui no Mercadinho Santa Rita, Alex, onde vai ter o sorteio da promoção, a promoção que começou no mês de novembro, dois meses de promoção, né? Estamos aqui com a nossa amiga Miriam, que é a propriedade, um abraço para Marcos, deve estar ouvindo a gente em casa, em casa não, está no trabalho lá no depósito, não é isso, Miriam? Bom dia! Bom dia, bom dia a todos da Rádio Santa Cruz, é um prazer novamente receber vocês aqui e com muita alegria hoje... A gente veio o ano passado, não foi? Foi, o ano passado vocês vieram aqui. E hoje dia de São Sebastião. E hoje dia de São Sebastião vocês estão aqui, é com alegria muito grande que estamos recebendo vocês aqui novamente. Ainda bem que você não foi para a festa, foi Miriam? A festa foi legal? Foi, foi, foi. Quem tocou ontem aqui? Foi Coiote, Mari Pavanelli, Rafinha, né? Eu sei que de sete da manhã o pessoal estava ligando ela para a rádio que ainda estava rolando a festa aqui. É verdade, foi até sete horas da manhã. E vamos falar de promoção. O Mercadinho Santa Rita está oferecendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tem mais? Oito, nove, dez prêmios para os clientes que fizeram suas compras aqui no Mercadinho Santa Rita. Como foi essa promoção, Miriam? Essa promoção foi dividida. Na verdade a gente conseguiu todos esses prêmios através dos fornecedores. Não foi só um, a empresa, foram dez empresas que colaboraram conosco aqui. E hoje será realizado esse sorteio de dez prêmios para nossos clientes. Foram dois meses de promoção, na verdade foi um show de prêmios, como diz a Albeniz, é um show de prêmios. E hoje será realizado, se Deus quiser. Só quero agradecer a todos que participaram. E foi um sucesso, viu? Pois é, a caixa está aqui. A caixa está quase cheia de papel aqui. De cupons, né? Graças a Deus. Todo mundo participou, os clientes do Mercadinho Santa Rita. E ficaram muito felizes em participar. E eu só desejo boa sorte para todos que participaram. E eu espero que quem ganha seja o merecido por ganhar todos esses prêmios. Hoje o Mercadinho funciona até que horas? Hoje é feriado aqui? É, até meio dia. Até meio dia? Até meio dia. Pronto. Então quem ganhar os prêmios aqui pode vir até meio dia, né? É, até meio dia ou a partir de amanhã já está... Quem quiser vir pegar seus prêmios pode vir pegar, está disponível. Bora correr, né? Bora correr, bora correr, bora mais... Epa, bora correr porque tem muitos prêmios, né, menina? Vamos começar por onde? Vamos começar pelo ferro de passar. Eita, está aqui o ferro. Para onde vai esse ferro, hein? O ferro de passar. Vamos lá. João, vem para cá, João. Tudo bom, João? Qual é o seu nome? Ô! João! Você... Qual é o seu nome? João, você aqui de Sítio de Novo, né? Sou. Você chegou cedo, rapaz? Cheguei. Mas foi para a festa, não? Não. Então, você está concorrendo, inclusive. Se saiu o seu nome, não tem problema. Você é ganhador, viu? Vai lá, mexe. Mexe, João. Mexe, 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 mexe. Miriam, vai lá. Mexe, mexe, mexe. Mexe, João. O João mexeu. Aí saiu o ferro. O ferro saiu para onde? Saiu para a rua Sebastião Lourenço de Cavalho. Sítio Novo. Francisco Chagas da Silva. Francisco... Nossa, você não, viu, Chagas? Francisco Chagas Silva ganhou o ferro de passar. Pronto. Como é o nome dela? Cléria. Cléria. Aí, Cléria. O ferro saiu para Francisco das Chagas. E agora, Miriam, nós vamos sortear o quê, Miriam? Uma caixa térmica. Uma caixa térmica. Olha, João, mexe, 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 João. Tira lá do fundo, João. Lá de baixo. Isso. A caixa térmica vai sair para quem? No final, a gente vai jogar os cupons tudinho aqui. É um tanquinho, né? No final, a gente vai sortear. Saiu para o cinto Tanque da Vaca. Saiu para Jorge? Jorge de Lima Gonçalves. Jorge de Lima Gonçalves. Vocês conhecem? Quem conhece? Nós. Epa, Jorge de Lima Gonçalves, do cinto Tanque da Vaca, ganhou a garrafa térmica. Isso. Vamos lá. Uma caixa, uma caixa. Uma garrafa não, uma caixa. Uma caixa. Vamos lá, Miriam. Vamos sortear o quê agora, mulher? Vem. Vamos sortear o quê? Uma batedeira. Cadê a batedeira? A batedeira está aqui. Vai lá, João. De novo. Mexe, 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 João. Mexe, mexe, mexe. Mexe, João. Lá embaixo. Aí, João. Mexe, mexe, mexe. Isso. Saiu, 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 saiu. Saiu aqui para, sinto novo, Bruna, Kayane, é? Kayane. Kayane Rocha. Bruna Kayane Rocha. Alô, Bruninha. Você ganhou aqui uma batedeira, né? A batedeira, isso. Bruna ganhou a batedeira. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, meu senhor. Como é o nome do senhor? Zé Bento. Zé Bento. Zé, dá uma mexida aí, Zé. Mexe. É, mexe, mexe, mexe. Mexe, Zé, mexe. Zé Bento. Zé Bento mexeu, mexeu, mexeu. Agora, Zé Bento. Mexe, 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 mexe. Como é? Mexe. Zé Bento. Ó, saiu para... Para quem? É, João Rafael. João Rafael de Araújo. Ele mora onde? No sítio Salgadinho. Conhece Salgadinho, senhor? Pronto. Aí, é o que, uma? Uma cafeteira. Uma cafeteira, uma cafeteira. Vamos lá, vamos lá. Vamos, mais um prêmio. Vem, João. Vem para cá, João. Mexe, João. Mas mexe com vontade, João. Isso. João que não é o Fernandes. É, João de quê? João Gabriel. Outro ferro? Outro ferro. Outro ferro saiu para aqui. Não, mas isso aqui. Essa letra aqui está meio complicada. Bora lá. Desembucha aí. Quem foi que escreveu isso, pelo amor de Deus? João Anedino. João Anedino. Parece que é Silvinho, será? Mas tem o telefone dele aqui. É aqui de Sítio Novo. Ganhou um ferro. Ganhou um ferro. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Vamos para o quinto sorteio. Quinto prêmio. Ele mora aí na frente. Eita, ele mora aqui na frente. Vai, pronto. Daqui a pouco ele recebe o ferro. Mais um prêmio. E agora, Miriam, vamos sortear o quê, mulher? Hein, Miriam? Uma cafeteira, uma cafeteira. Cadê a cafeteira? Está aqui. João, agora mexe, João. Com vontade, João. Isso. Direto do Mercadinho Santa Rita, aqui em Sítio Novo. São dez prêmios para os clientes. Você que comprou acima de cinquenta reais, está concorrendo aos dez prêmios. Aqui no Mercadinho Santa Rita, que fica no coração de Sítio Novo. Ô, minha amiga. Que nome é esse aqui? Eita, está complicado. Está complicado. Você é um erro, hein? Está lá. Eu acho que não vai valer, não, isso aqui. Esse nome aqui. Que nome é esse? Que nome é esse, hein? Tem o telefone. Tem o telefone. Vai valer, não. Vai valer, não, porque não vale, não. Não roga, não, de jeito. A gente não entende nem a letra. Vou tirar. Eu vou mexer aqui, vou mexer, vou mexer, vou mexer, vou mexer. Lá embaixo. Saindo. Saiu para Maria Cristina Ivo de França. Sítio Novo Baixio, né? Sítio Novo de Baixo. Sítio Novo de Baixo. Sítio Novo. Cristina de quem? De Nido. De Nido. De Nido. Bom dia, pessoal. Mostra o povo aqui. Quem quer prêmio? Daqui a pouco. E agora, menina, vamos sortear o quê? Uma bicicleta. Valendo, valendo uma bicicleta. Mexe aqui, meu padre. Vai, velho, mexe. Belo, é belo, é? Vai, velho. Vai lá, mexe, mexe, belo. Mexe, não, assim, ó. Mexe aqui no papel. Mexe no papel. Tira o... Mexe, belo. Mexe, belo. Vai, vai. Isso, belo, isso. Agora vai. Saiu. Pronto. Saiu, 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 saiu. Saiu para... É o sorteio. Saiu para quem? Saiu aqui para quem? Para quem? Para quem? Lagoa de Velhos. Azouzo de firme. Azouzo de... Alonso. Saiu para Alonso de Lagoa de Velhos. Lagoa de Velhos ganhou, portanto, um prêmio, a bicicleta. Ganhou a bicicleta. Tem mais aqui. Daqui a pouco tem fogão. É o presente. Tem fogão. Tem mais um bicicleta. E agora vamos sortear o quê? Fogão. Um fogão. Valendo fogão. Vem cá. Vem cá você que está aí, minha comadre. Vem aqui, por favor. Rapidinho, ligeiro. Igual o Costa e Bacurim. Dá uma mexida aqui para tirar quem vai ganhar o fogão. Aqui do Mercadinho. Será que é você, hein? Será que é você, mulher? Boa sorte. Saiu o fogão. O fogão saiu aqui. Tem o número do telefone. Jaqueline Costa. Jaqueline Costa. Quem conhece Jaqueline? Quem conhece Jaqueline? Jaqueline ganhou o fogão. Jaqueline. Já pode cozinhar hoje. Educatório. Educatório. Já pode cozinhar hoje. Já, já. Já pode torrar um galinho e convidar nós. Com certeza. Vamos lá. Mais uma bicicleta. Mais uma bicicleta. Faça aqui, cumpadre, por favor. Mais uma bicicleta. Chega, João. Mexe aí, João. Mexe, mexe. Mais uma bicicleta. Depois vamos para o último prêmio. Vai, João. Eita, já estou cansado. Vai, João. Tira, João. Isso. João tirou quem? Luiz Henrique. É de onde? Não falou de onde é, não. É, tem o telefone dele aqui, final 1582. João, Luiz Henrique, Luiz Henrique, Luiz Henrique ganhou a bicicleta. E agora o último prêmio. Uma máquina de, um tanquinho de lavar. Um tanquinho de lavar, né, Miriam? É, agora vamos... Quem vai tirar o cupom? Vamos jogar esses cupons lá para cima. Vamos jogar lá para cima. Para ver quem é o... Pronto, você vai segurar o microfone. Pronto. Força a narração aí. Faça, faça. Eu não. É de mim só jogar os cupons. É de mim só jogar os cupons. Eita. Vamos lá, vamos lá, vai lá. Saiu, saiu, saiu. Para quem? Saiu para quem, Miriam? Para onde? Jane de Ramiro. Jane de Ramiro. Quem conhece? Tu conhece Jane de Ramiro? Conheço. É mesmo? Conhece. Jane de Ramiro. Da barra de onde? Barra dos Amaros. Barra dos Amaros. Barra dos Amaros. Olha o Mulher de Sorte. Ganhou o Tanquinho. Jane de Ramiro. Cansei, Miriam. Tu cansou, mulher? Um pouco, mas foi bom. Foi bom. Foi muito bom. E a festa foi boa? Foi boa. E a festa e o show de prêmios aqui? Melhor ainda. Melhor ainda. Pronto. E aí, seus agradecimentos? Eu só quero agradecer a todos que participaram. E dizer que foi muito bom esse show de prêmios. Esse final de ano. E todos que ganharam, a partir de agora já está disponível aqui no Mercadinho. Pode vir atrás dos seus prêmios. E quem não for daqui de Ciclo Novo, vou entrar em contato para vir pegar. E agora aguardar a próxima promoção, né? Agora a próxima promoção vai ser de maio. Dia das Mães. Se Deus quiser. Valeu, Miriam. Um abraço. Continue aí na parceria aqui com a Rádio Santa Cruz FM. Agora, 98 FM. 98 FM. Vim e forte. Valeu. Um abraço. Minha amiga Miriam. Olha aí, gente. Alex Santos. Um abraço aí para vocês todos aí no estúdio. Segue vocês. Um abraço. Um abraço. Um abraço.